Olá pessoal, o professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de História. Hoje, dando continuidade aos nossos trabalhos, nós iremos falar sobre o imperialismo, que também é conhecido como neocolonialismo. Prosseguindo, olha só, aí a gente tem uma imagem de um indivíduo, uma pessoa, um representante de uma cultura, impondo alguma coisa, demonstrando alguma coisa para um determinado grupo. São grupos sociais distintos, diferentes. Vamos entender o que é o imperialismo. Eu tenho um conceito básico, imperialismo, quando a gente fala de imperialismo, a gente lembra de império. Porque o império é um reino, um grupo, um determinado país, nação, que ele tem aquele domínio sobre demais outros reinos. Essa é a ideia do império. O reino, ele administra ali um território. O império, ele administra, é um reino que administra vários outros reinos, vários outros territórios, é e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Ele pode ser chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Quando a gente fala neo, a gente fala novo, colonialismo, que é a ideia que a gente vai entender daqui a um pouquinho. Imperialismo ou neocolonialismo do século XIX se constituiu como um movimento de domínio, presta atenção, como um movimento de domínio, conquista e exploração. São três conceitos. Dominou, conquistou e explorou politicamente e economicamente nações, de política econômica, de nações industrializadas. Então, era uma política de domínio que as nações, as principais potências industrializadas, elas vão impor a outros povos, as outras nações e assim por diante. Que nações seriam essas nações industrializadas? As nações europeias, como por exemplo, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda. Elas irão impor o seu domínio, o seu imperialismo, o seu neocolonialismo aonde? Em quem? Em continentes, como o continente africano e um continente asiático. Observe direitinho isso aí que é bastante interessante, bastante importante. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Vamos lá para a gente clarear um pouquinho mais a nossa mente, a nossa ideia. O que vai promover, provocar essa ideia, esse domínio dessas principais potências europeias aos países africanos e asiáticos? Vai ser justamente a Revolução Industrial. Não a Primeira Revolução Industrial, que vai surgir em 1760, mas sim a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial vai acontecer em 1850, 1860, por aí. E vai durar até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial vem a Terceira Revolução Industrial. Mas, ficaremos na Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, ela vai se espalhar. A primeira surge na Inglaterra, mas a Segunda Revolução Industrial, o processo de transformação, transformação de produção industrial, de transformação do produto, ele vai se espalhar, vai se melhorar também, vai desenvolver novas técnicas, tanto na produção, na energia, o descobrimento do petróleo, do motor a combustão interna, a eletricidade e assim por diante, outros meios de transporte, como as locomotivas, como os navios a vapor e assim por diante. Então, essas inovações tecnológicas, elas vão se espalhar para outros países. E o processo de produção industrial também vai se espalhar para outros países. Que países serão esses? Países da Europa, países da América, aliás, países da América, como os Estados Unidos da América, e países da Ásia, como, por exemplo, o Japão. Então, a Revolução Industrial, aquele processo que começou lá na Inglaterra, vai partir para outros países da Europa, os Estados Unidos e também o Japão. Países da Europa, como Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Itália, vão, Itália, um pouquinho menos, né? Porque terá seu processo, como a gente viu na aula passada, de unificação tardia, né? Formação do seu Estado Nacional tardia, mas ela também vai ter o processo de industrialização também. Beleza? E aí o que vai acontecer? Isso vai gerar um excesso de produtos industriais. O excesso de produtos industriais ali, principalmente na Europa, vai causar o quê? Uma disputa para a venda desses produtos. Depois vão ter união dessas empresas, né? Terão os monopólios e assim por diante. Mas o que vai acontecer? A rivalidade vai ser bastante intensa. E aí eles vão ter que buscar outros mercados, né? Outras áreas de influência, outras áreas de... Para poder vender os seus produtos, também para poder adquirir matérias-primas que era necessário para alimentar as suas indústrias, certo? É aí onde eles vão escolher alguns continentes, como o continente africano e o continente asiático. Isso, no caso, que eu estou falando das nações europeias, das nações industrializadas europeias. O Japão também se torna uma nação industrializada, ele vai partir justamente para a China. E aí ele vai tentar ali dominar, fazer uma espécie de dominação ali no território chinês também. Além de outras potências europeias que vão partir para a China, ok? Os Estados Unidos, é uma coisa que a gente vai falar nas nossas próximas aulas, ele vai partir para o lado dos países aqui pertencentes ao continente americano, ok? Então, olha só, excesso de produtos industrializados gera uma competição industrial. Disputa entre as principais potências industrializadas da Europa em busca de mais mercados. Esses mercados vão ser achados aonde? No continente africano e no continente asiático. Beleza, pessoal? Deu para a gente entender? A gente tem a imagem de uma indústria aqui. Vamos passar para o próximo slide. E aí, nós temos o chamado, o surgimento do chamado imperialismo, que é aquela influência, aquele domínio, aquele comando que vai ser exercido por essas principais potências europeias em países do continente africano e do continente asiático. Basicamente, eles vão atrás de algumas coisas, de três coisas, basicamente. Matéria-prima para a produção de mercadorias industrializadas. Então, a indústria, ela necessita de matéria-prima. Tanto para poder gerar energia, como o petróleo, que era uma matéria-prima daquele momento. Iniciou-se o carvão na primeira revolução industrial, passou para o petróleo, passou para a energia elétrica, através da movimentação das turbinas, da água e tudo mais. Então, era uma matéria-prima que necessitava as indústrias. A busca por mercados consumidor também era interessante. Ou seja, pessoas que fossem comprar, consumir os produtos industrializados também. Foi mais um motivo que vai contribuir para essas potências europeias industrializadas partir para os continentes africanos e asiáticos. E outra coisa também bastante interessante é a mão de obra. E uma mão de obra... Não era uma mão de obra simples, era uma mão de obra barata. Ela tinha que ter essa característica. Ou seja, pessoas que fossem trabalhar nas suas indústrias e pessoas que fossem receber um salário bem pequeno. E aí, tudo isso aí, eles encontram onde? No continente africano e no continente asiático. Pessoal, a gente observa aqui uma charge, um desenho, onde nós temos representantes dessas principais potências europeias. Se a gente observar direitinho, a gente consegue identificar algumas delas. Aqui, se eu não estou enganado, é a Bélgica. A Bélgica, pelas cores aqui, está sendo representada. Aqui, a Alemanha também, pelas cores que está sendo representada a gravata dele. O vermelho, o preto e o amarelo. Assim, horizontal. Aqui na vertical. Aqui, se eu não estou enganado, a França. Azul, branco e vermelho. Ali, eu não estou lembrado nem aqui também não. Mas provavelmente deve ser quem? Deve ser a Inglaterra, a Itália. Ali, eu acho que é a Itália. Beleza? Então, dá para a gente representar. O que está acontecendo aí? Elas estão dividindo algo. Elas estão... Essa leitura de imagem que a gente observa aqui, está ocorrendo uma divisão, uma partilha. Como se fosse uma pizza, um pedaço de algum produto, alguma coisa. Eles estão repartindo entre si. E tem os nomes, né? Camarões, Argélia, Egito, África do Sul, Líbia, Congo. O que está representando isso aqui? Está representando uma partilha. É nesse período que a gente já estudou em geografia com vocês, que é a chamada, através do Congresso de Berlim, que vai acontecer entre os anos de 1884 e 1885, uma conferência e o Congresso entre as principais potências industrializadas naquele momento, que resolvem partilhar a África. É aí que surge aquela expressão que a gente fala, que a gente comenta com vocês, da chamada partilha da África. Então, eles vão dividir o continente africano em áreas de influência. É aí que a gente vê aquele processo que a gente já estudou em geografia com vocês. Ok, pessoal? Olha só, observa direitinho. O Congresso de Berlim vai levar tudo isso aí. Outra coisa também bastante interessante, só um detalhe que eu queria comentar com vocês também. O Congresso de Berlim, ele vai possivelmente, alguns estudiosos dizem que ele vai possivelmente, adiar o conflito da Primeira Guerra Mundial, em mais ou menos 30 anos, que ela vai ocorrer de 1914 até 1918. Então, esse acordo que é feito, essa repartição, essa partilha da África aqui, entre as potências, ela vai possivelmente adiar aí o conflito da Primeira Guerra Mundial. Ok? E aí nós temos alguma justificativa. Qual era a justificativa que essas potências europeias tinham em relação a isso aí? Levar o progresso. Eles queriam levar o progresso, o desenvolvimento industrial, a indústria, o modo de vida civilizado ali da população europeia para essas populações atrasadas, que seriam do continente africano e do continente asiático. E aí a gente vê essas justificativas aqui, ideológicas aqui, expostas aqui. Como, por exemplo, o evolucionismo social. Era um conceito, uma ideia daquele momento, em que caracterizava a sociedade em etapas. A primeira etapa seria a da barbárie. A barbárie seria justamente os povos africanos. A segunda etapa seria os povos, a sociedade primitiva, que seriam os povos asiáticos. E a terceira etapa seria a sociedade civilizada, que era justamente aquela que os europeus, que o continente europeu, que essas potências industrializadas se julgavam ser. E aí a ida para esses continentes africanos e asiáticos era como se fosse levar o progresso para eles, para os povos bárbaros e para os povos primitivos. Outro conceito e outra ideologia que vai surgir naquele momento será o darwinismo social. Uma coisa que a gente já citou ali, quando a gente viu aquela questão do branqueamento aqui da população negra aqui no território brasileiro. Darwinismo social, que vai dar aquela ideia de eugênese, eugênia, eugênia, que será o calareamento da população através da miscigenação, da mistura das populações ditas civilizadas, evoluídas com as outras populações e tudo mais. Ou permitindo que essas populações venham morrer, se acabar, se esgotar, aquela coisa toda. Isso aí vai ser também bastante desenvolvido tempos depois aí na Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Prosseguindo para a gente adiantar o serviço. Vamos lá. Já já está na hora do almoço, né? E aí, algumas reações que vão ocorrer ali, algumas reações contra essa dominação imperial. Vários e vários países ali, tanto do continente africano quanto do continente asiático, eles não vão aceitar essa situação. Eles vão se revoltar, vão pegar em armas, vão lutar, vão tentar fazer uma forma de resistência a essa situação. Beleza? Como nós temos aqui dois exemplos, né? Que já estudamos também em aulas anteriores, né? Não de história, mas em geografia. Que é a Guerra do Ópio, onde a gente comentou bastante sobre essa Guerra do Ópio, onde ingleses e chineses, eles vão guerrear, eles vão combater, eles vão pegar em armas. Onde os ingleses vão tentar impor para o chinês aí a compra do ópio, né? Que era um alucinógeno, que deixava a galera doidona, né? O chinês doidão. E aí, o que que acontecia, né? O imperador chinês vai ver que aquilo ali está sendo prejudicial para a população chinesa e vai impedir, proibir o ópio, a circulação do ópio ali na China. A Inglaterra vai impor esse consumo e vai entrar em guerra e essa guerra vai dar origem ao Tratado de Nanguim, que vai obrigar a população chinesa a consumir o ópio e outros produtos industrializados aí da Inglaterra. Então, foi uma forma de resistência, né? Embora a China tenha perdido essa guerra, mas ela se manifestou contra a dominação imperial ali dessa potência industrializada, industrial, que era a Inglaterra. Também nós temos a revolta dos cipaios ali na Índia também, que vai ser uma revolta de jovens que eram convocados ali para compor o exército britânico. Perceba-se direitinho, jovens indianos que eram convocados para compor o exército britânico e esses jovens tinham que combater as revoltas indianas ali contra os seus patriotas e contra os seus compatriotas ali naquele momento. Então, esses cipaios vão se revoltar e vão pegar em armas, vão parar aquela coisa toda e será abafado novamente também pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, mas será uma forma de resistência ali naquele momento também. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí tem esse quadrozinho aqui, que ele é bastante utilizado, bastante comentado aí, que fala diferenças entre o colonialismo e o neocolonialismo, que também é conhecido como imperialismo. Certo, pessoal? Toda vez que você vê imperialismo ou neocolonialismo, é praticamente uma coisa só, né? O colonialismo foi aquele que se desenvolveu ali com as grandes navegações aqui, que foi justamente imposto por Portugal e Espanha, Inglaterra, França, aquela coisa toda. Já no imperialismo, Portugal e Espanha não estavam no processo, estavam outras potências e aí o processo era industrial, processo de industrialização. Ok? Então, vamos observar essas diferenças. O colonialismo vai ser no século XVI e XVIII e ali será motivado pelas grandes navegações. O imperialismo, no século XIX, com a revolução, vai ser motivado pela revolução industrial, pelo crescimento das indústrias. O objetivo, conquistas territoriais da Europa no além mar, no novo mundo, nas Américas, justamente ali na América do Norte, América Central, América do Sul aqui, com portugueses e espanhóis. E ali no imperialismo, conquista pela superioridade militar. Então, aqui será através daquela exploração, da nova descoberta do povo, e aqui será através das armas, e outras estratégias também. Localidades, né? América como uma das principais conquistas, uma disputa por Espanha, Espanha, Portugal, França e Holanda. Então, o continente americano como um todo, ele foi muito disputado no período do colonialismo. E aí, no período do imperialismo, a África e a Ásia como principais territórios conquistados, disputados pelas potências europeias. Ok? Dominação por alianças indígenas, introdução de elementos culturais, guerras e imposição do cristianismo. Serão as formas de dominação ali naquele momento. E ali no imperialismo, tem a introdução de novas ideias econômicas e culturais. Não, aquela ideia que a gente falou, né? A gente está levando para cá o progresso, o desenvolvimento, né? As melhorias da qualidade de vida e tudo mais. Aqui, no colonialismo, grande intervenção do Estado, né? Tinha aquela intervenção do Estado absolutista naquele momento. E aqui, menor intervenção do Estado, um liberalismo econômico, a liberdade econômica. Aqui, o objetivo de conquistar especiarias e metais preciosos. Esse era o objetivo aqui do colonialismo. Já no imperialismo ou neocolonialismo, o objetivo era a conquista de matéria-prima, mercado consumidor, para excedente de capital e mão de obra. Esse era o objetivo. É? Beleza? Tem mais uma ideia que faltou ali, mas a gente comenta aqui com vocês. Por exemplo, a ideologia que era utilizada pelo colonialismo era levar o quê? A fé cristã. No colonialismo. No imperialismo, era levar o progresso. Ok? Fica essa mensagem para a gente, pessoal. A gente fica por aqui. O inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo, Frederic Mitty. Beleza? Nosso referenciado. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Valeu!